Atenção, o protetivo Charter está neutralizado. 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 O protetivo Charter está neutralizado. Atenção, 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 o protetivo Charter está neutralizado. O que é isso? Submeto uma trindagem pesada em distrito a leste da sua localização. O que é isso? Submeto uma trindagem pesada em inimigo ao norte da sua posição. Submeto uma trindagem pesada em distrito a leste da sua localização. Submeto uma trindagem pesada em distrito a leste da sua localização. Submeto uma trindagem pesada em distrito a leste da sua localização. Submeto uma trindagem pesada em distrito a pílpio allezar em distrito a leste da sua localização. Vamos lá. 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 o o e o 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